CAPÍTULO XIII BUSCANDO A AJUDA DE DEUS Curambonga, Austrária, 8 de junho de 1898 Há ocasiões em que a verdade tem de ser dita, quer os homens a ouçam, quer eles a reprimam. O Senhor é grandemente desonrado quando os que professam acreditar na verdade não se harmonizam entre si e apelam a advogados. Estudarão vocês a palavra de Deus e atenderão as suas instruções quanto a esse assunto? Ou os interesses da causa de Deus não devem ser confiados a homens que não têm uma conexão com o céu? Foram apresentados assuntos diante de mim e isso encheu minha alma de uma angústia aguda. Eu vi homens que se achavam lutando uns contra os outros com a ajuda de advogados, mas Deus não estava em sua companhia. Tendo muitas ideias relativas ao trabalho, vão eles aos advogados para que os ajudem a realizar os seus planos. Sou comissionada a informá-los que eles não estão se movendo sob a inspiração do Espírito de Deus. Porventura, não há Deus em Israel para ir desconsultar Abaos e Budi, Deus de Ekron? Segundo Reis, capítulo 1, verso 3. Homens em posições de responsabilidade estão se unindo com os da igreja e de fora da igreja, cujo conselho os está enganando. Porventura, será necessário que o Senhor venha a vocês com a vara para mostrar-lhes que precisam de uma experiência mais elevada, antes de poderem estar aptos a conectar-se com a família do alto? Unir-se-ão vocês com homens que têm a faculdade de acusar, de pensar e falar mal das coisas que Deus aprova? Em nome de Deus, lhes digo que vocês precisam de discernimento mais claro e mais clara visão espiritual. Se a luz que Deus lhes deu inúmeras vezes, de que os centros missionários deveriam ser estabelecidos em muitas cidades, e que o trabalho e os meios centralizados em Battle Creek deveriam ser divididos e utilizados em muitos lugares, houvesse sido obedecida, o presente estado de confusão e carência de meios nunca teria acontecido. Homens localizados em Battle Creek têm desconsiderado os conselhos do Senhor, porque para eles era mais conveniente terem o trabalho centralizado lá. Deus os deixou entregues aos resultados de sua sabedoria humana, e o fruto é visto no presente estado de perplexidade. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão e em tormentos jazereis. Isaías 50, versos 10 e 11 Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, Perguntei agora entre os gentios quem ouviu tal coisa, coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando o incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas. Jeremias 18, versos de 11 a 15 Obra Médico Missionária Vez após outra, Deus tem mostrado o trabalho que a igreja de Battle Creek e todos na América do Norte devem fazer. Devem eles alcançar um padrão muito mais alto em termos de avanço espiritual do que até agora alcançaram. Devem despertar do sono e sair para fora do acampamento para trabalhar por pessoas que estão prestes a perecer. Os obreiros médico-missionários estão realizando o trabalho longamente negligenciado que Deus deu para a igreja de Battle Creek. Estão apresentando o último chamado à ceia que Ele preparou. Meus irmãos, por que vocês mantêm tantas coisas vinculadas em Battle Creek? Por que vocês não levam a obra missionária a outras cidades, onde há muito trabalho missionário para ser feito? Deveriam ser divididos e subdivididos os muitos investimentos que se centralizam em Battle Creek e colocados em outras cidades. Vocês que pensam ser homens sábios dizem. Podemos fazer o trabalho aqui em Battle Creek com menos despesa. Por acaso não sabe o Senhor de tudo isso? Não é Ele um Deus que compreende todos esses raciocínios descrentes que mantêm tantos investimentos vinculados a Battle Creek? Ele revelou a vocês que deveriam ser erguidos centros em todas as cidades. Isso atrairia muitos para fora de Battle Creek a fim de trabalharem em outros lugares. Para ser levada adiante corretamente, a obra médico-missionária precisa de talento. Requer mãos fortes, dispostas e administração sábia, distintiva. Mas poderá isso ocorrer enquanto os que se encontram em posições de responsabilidade, presidentes de associações e ministros, barrarem o progresso? O Senhor diz aos presidentes de campos e a outros irmãos influentes. Removam os blocos de tropeço que foram colocados diante das pessoas. Nosso povo em Battle Creek não tem exercitado seus talentos, planejando e inventando meios para implantar o padrão da verdade em regiões onde a mensagem não foi proclamada e onde deveriam ser feitos os decididos esforços. E o Senhor moveu o doutor Kellogg e os seus associados para fazerem um trabalho que pertence à igreja e que foi oferecido a eles, mas que não escolheram de sua própria vontade aceitar. Alguns em Battle Creek, em vez de assumirem o trabalho a eles dado por Deus, têm seguido o seu próprio modo egoísta, encoberto sua visão espiritual e a visão espiritual de outros. E Deus colocou o seu trabalho precioso nas mãos daqueles que o assumirão e o levarão adiante. Deus está em seu santo lugar e também habita com aquele que é de espírito humilde e contrito para reavivar o espírito do humilde e reavivar o coração do arrependido. Os que estão fazendo o trabalho médico-missionário deveriam ter o pleno apoio e cooperação da igreja. Se não obtiverem isso, estarão comprometidos. Não obstante, avançarão. Não está no plano de Deus que existam duas igrejas em Battle Creek por causa da falta de cooperação. Quanto melhor é buscar a unidade de ação. Se os obreiros médicos-missionários desenvolverem esse esforço em todos os lugares nas igrejas, se trabalharem no temor de Deus, acharão muitas portas abertas diante de si e anjos trabalharão com eles. Por favor, leiam o convite à ceia e a última chamada a ser feita. Estudem o que está sendo feito para se atender à ordem de Jesus. Não consigo entender por que tal indiferença é manifestada por muitos, porque vocês deveriam estar afastados, criticando e mantendo-se ressentidos. A rede do Evangelho deve ser lançada ao mar, juntando bons e maus. Mas por que isso ocorre? Devem os homens e mulheres ignorar os esforços que se têm feito para salvar os que crerão e se unirão para alcançar aquela classe de quem Cristo falou em sua reprovação aos fariseus? Disse ele, Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21, verso 31. Não serão vocês capazes de perceber que mesmo na igreja existem os que não estão ligados a Deus? Cristo, porém, diz Deixem o joio e o trigo crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar, mas o trigo a juntai-o no meu celeiro. Mateus 13, verso 30. Quando o Senhor se faz presente nas igrejas, pedindo-lhes para fazer um certo trabalho e as pessoas se recusam a fazê-lo, quando alguns unidos os seus esforços humanos com os divinos procuram alcançar as profundezas das dificuldades e misérias humanas, sobre eles repousará ricamente a bênção de Deus. Mesmo que apenas poucos aceitem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sua obra não será vã, pois uma vida é preciosa, muito preciosa, aos olhos de Deus. Cristo teria morrido por uma só pessoa, a fim de que ela pudesse viver pelos séculos eternos. Estudemos o décimo oitavo capítulo de Mateus. Esse capítulo deveria iluminar nossos olhos. Mateus 13, verso 30. Muitas pessoas estão sendo resgatadas, arrancadas das mãos de Satanás pelos fiéis obreiros. É preciso que alguém sinta um anseio de alma para encontrar para Cristo os que estão perdidos. O resgate de uma vida sobre a qual Satanás triunfou produz alegria entre os anjos celestiais, aos que destruíram em si mesmos a imagem moral de Deus. A rede do Evangelho precisa acolher esses pobres excluídos. Anjos de Deus cooperarão com os que se encontram empenhados nessa obra, que fazem todo esforço para salvar pessoas que estão a perecer, dando-lhes a oportunidade que muitos nunca tiveram. Nenhuma outra maneira senão a de Cristo é capaz de alcançá-los. Ele sempre trabalhou para aliviar os sofrimentos e ensinar a justiça. Somente assim podem os pecadores ser erguidos das profundezas da degradação. Os obreiros devem trabalhar em amor, alimentando, lavando e vestindo os que necessitam do seu auxílio. Dessa maneira, esses carentes são preparados para saber que alguém cuida deles. O Senhor mostrou-me que muitas dessas pessoas, mediante o trabalho de seres humanos, cooperarão com o poder divino e procurarão restaurar a imagem moral de Deus em outros pelos quais Cristo pagou o preço do seu sangue. Eles serão chamados eleitos de Deus, preciosos, e estarão próximos do trono de Deus. Uma palavra de precaução. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais a juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, de 30 a 31 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estái vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, de 42 a 51 Irmãos, tenham cuidado, muito cuidado. Há um trabalho sendo feito pelos missionários médicos que corresponde à descrição apresentada em Mateus 24, de 48 a 51. O Senhor está operando para alcançar os mais depravados. Muitos saberão o que significa ser atraído a Cristo, mas não terão coragem moral para guerrear contra os apetites e paixões. Mas os obreiros não devem ficar desencorajados por isso, pois está escrito, Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1 São apenas os que foram tirados das profundezas que apostatarão? Há no ministério os que tiveram luz e conhecimento da verdade e que não serão vencedores. Não reprimem os apetites e paixões, nem negam a si mesmos por amor de Cristo. Muitos pobres, mesmo publicanos e pecadores, apegar-se-ão à esperança do Evangelho que está diante deles, e entrarão no reino do céu antes daqueles que tiveram grandes oportunidades e grande luz, mas têm andado nas trevas. No último grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mateus 25, verso 11 Mas a porta estará fechada, e suas batidas a mesma serão em vão. Deveríamos sentir profundamente essas coisas, porque são verdadeiras. Deveríamos ter uma estimativa elevada pela verdade e pelo valor das pessoas. O tempo é curto, e há um grande trabalho a ser feito. Se vocês não sentirem qualquer interesse pelo trabalho que está avançando, se vocês não estimulam o trabalho de médicos missionários nas igrejas, este será feito sem o seu consentimento, pois é o trabalho de Deus e deve ser realizado. Meus irmãos e irmãs, tomem posição ao lado do Senhor e sejam fervorosos, ativos, corajosos cobreiros de Cristo, trabalhando com Ele em buscar e salvar os perdidos.